Estamos aqui no buraco azul, né? Mas só que o buraco azul hoje tá verde Aí ó Próca? É do bombeiro, ó Ah, esse é o do bombeiro Ele tá lá do outro lado Onde é que eles estão, ó Lá daquele lado, eles aqui lá Bota aí Onde é que eles estão Onde é que eles estão Onde é que eles estão